Eu tento explicar, mas não é quem entenda Que eu devia ter nascido nos anos 70 Que eu devia ter nascido nos anos... Que eu devia ter nascido nos anos 70 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 Que eu devia ter nascido nos anos 41 Que eu devia ter nascido nos anos 70 You take what you need when you need it Two shots come on Pala comigo, senorita, ya-ya-ya-ya-ya My la-la-la-la-la-la Dos puntos, tu comigo, fio consigo Pala comigo, senorita, ya-ya-ya-ya-ya-ya Pala Eu sou a minha vida, eu sou a minha vida Eu sou a minha vida, eu sou a minha vida Eu sou a minha vida Eu sou a minha vida, eu sou a minha vida Pala Lala Oh, 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 oh Let's go, let's go, let's go Cani, cani Ver siem na velha Eu escolam comigo B endpoint de saneli E aí